Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para a Quero Quero, em TAPES, na Avenida Cisbrasil 754. Segundo informações, o site da Câmara de Vereadores de TAPES sofreu um ataque de um hacker na sexta-feira à tarde. Devido ao ataque, a Câmara de Vereadores de TAPES emitiu uma nota informando o fato. Em virtude do ataque virtual amplamente divulgado pela imprensa mundial, informamos que nosso atendimento está sendo realizado somente na forma presencial, não havendo previsão de retorno. A sessão legislativa do dia 15 de maio de 2017 não será transmitida ao vivo pelos canais de comunicação da Câmara Municipal, sendo disponibilizado posteriormente. Diante disto, o portal da transparência e acesso à informação não estarão sendo atualizados neste período.